Amanhã desta terça-feira começou com este acidente no trevo da Guarani envolvendo um carro e uma moto e deixou uma pessoa ferida. Foi entre 7 horas e 30 minutos onde este Fiat Uno e esta motocicleta acabaram se envolvendo nesta colisão. A moto estava sendo conduzida por um homem que ficou ferido. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado logo em seguida para a unidade de pronto atendimento para demais cuidados médicos. Amém.